Olá, sejam bem-vindos e vamos ao vídeo 2 sobre autoestima e como desenvolver autoestima e mais 5 dicas então. A sexta dica, corra o risco de errar. O medo, ele é saudável quando nos deixa prudentes. Então ele é saudável, é ele que faz com que a gente tenha cautela ao andar ao lado de um abismo. Mas ele não é saudável quando ele nos paralisa. É sempre bom analisar todas as questões, mas por vezes, mesmo após prudentemente termos analisado, não teremos garantias de sucesso. E não é verdade? Lógico, é sempre bom a gente analisar todas as questões, claro que sim. Mas muitas vezes, após analisarmos prudentemente, minuciosamente, cada questão, ainda assim não é garantia de sucesso. Não tenha medo de errar. O verdadeiro erro é quando não aprendemos com ele. Aí sim é o verdadeiro erro. A sétima dica, ria dos próprios erros. Saiba que temos falhas e que sim, podemos errar. E as falhas elas vão acontecer. Sabe por quê? Porque a perfeição não existe. Aprenda a rir das próprias falhas. Pois assim, você vai conseguir tirar proveito da situação. Quando a gente rir da situação, é que a gente consegue tirar proveito. Quando a gente se zanga com os nossos erros, a gente já fica na defensiva. Então, a gente não... Primeiro que a gente tem a tendência de não assumi-los. E se a a gente não assume, a gente não muda. Agora, quando a gente ri dos próprios erros, significa que estamos abertos a nos divertirmos com eles. Sim, reconhecermos que erramos, mas a queremos progredir, a melhorar. Não estaremos na defensiva, como se não tivéssemos cometido ou como se quiséssemos jogá-los para debaixo do tapete. A oitava dica. Tenha objetivos de curto e de longo prazo. Nós precisamos ter objetivos na vida. Tem os objetivos de curto prazo, que são mais imediatos, e tem os objetivos que serão atingidos a longo prazo. Ter objetivos e estratégias para atingi-los é fundamental. Mesmo os de curto prazo, são necessárias estratégias para que a gente atinja esses objetivos. Os de longo, muito mais. precisaremos ter estratégias para que a gente alcance o objetivo almejado, o objetivo proposto. Quais são essas estratégias? E quais são os nossos objetivos? Quais são os meus objetivos? Quais são os seus objetivos? isso ajuda na estruturação da autoestima. Quando temos objetivos, quando temos por que lutar e atrás do que correr. A nona dica. Não dependa dos outros para ser feliz. Encontre a felicidade dentro de você. A felicidade, ela já reside dentro de você, muitas vezes como o açúcar no fundo da limonada. Porém, precisa ser mexido. Essa felicidade precisa invadir toda a sua vida. Você precisa mexer, você precisa arregaçar as mangas para que essa felicidade tome conta de todo o seu ser. Faça isso. O açúcar no fundo da limonada continuará lá. Ele precisa ser mexido para que ele tome conta de toda a limonada e desse amor. A felicidade, por vezes, ela se encontra ali, dentro de nós, esquecida e abandonada. Por que não nos mexemos? Por que achamos que tudo o que nos acontece é por causa dos outros? E por isso somos infelizes. E não percebemos que nós temos que nos posicionar diante daquilo que fizeram conosco. Precisamos nos mexer. Precisamos fazer com que a felicidade tome conta da nossa vida. E com que as situações sejam resolvidas e dissolvidas. E nós fazemos parte da dissolução dessas situações. Não imagine que você vai ser feliz se alguém lhe amar. Às vezes a gente pensa assim, né? Eu vou ser feliz se alguém me amar, aí eu vou ser feliz. Se alguém me compreender, eu serei feliz. Se alguém me respeitar, eu serei feliz. E tantas outras características que poderíamos incluir aqui. Nessa condicional. Se alguém me fizer isso, então eu alcanço a felicidade. Gente, perceba que você é o autor da sua história. E portanto, a verdadeira pessoa que tem que lhe amar é você mesmo. A verdadeira pessoa que tem que lhe compreender é você mesmo. Quantas pessoas não têm autoestima porque não se compreendem. Não fazem o exercício de compreenderem a si mesmas. É você mesmo. A verdadeira pessoa que tem que lhe respeitar. Respeite. Respeite as suas limitações. Entende? Respeite as suas características. Não exija demais de você mesmo. Não cobre a perfeição. E por fim, a décima dica. Acredite que você merece o melhor. Aceite as recompensas pelos esforços empreendidos. Não recusemos o mérito. Quantas vezes a gente tem a tendência de querer recusar algo que é mérito nosso. Valorize as suas conquistas. Não diga, eu não mereço tanto. Quantas vezes as pessoas dizem isso? Eu não merecia tanto. Eu não mereço tanto. Acredite que tudo o que você está recebendo é proporcional aos esforços empreendidos. Portanto, receba-os. Faça isso e não diminua a sua autoestima. Receba o que é proporcional aos esforços que você empreendeu. Pense nisso. Forte abraço.